Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre óleo de soja, o motivo pelo qual eu não utilizo o óleo de soja. E no final do vídeo eu vou te dar uma alternativa interessante para você fazer uma substituição, retirar o óleo de soja do seu dia a dia. Eu sou Rodrigo Almedo, sou médico, para você que ainda não me conhece, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like. Por que então eu não utilizo o óleo de soja? No meu dia a dia eu não utilizo o óleo de soja. Dizer que eu nunca mais fiz uso do óleo de soja é mentira. Ou dizer que eu nunca mais vou fazer o uso de óleo de soja também é mentira, porque quando eu vou num restaurante, vou comer algo fora, enfim. Eu não estou imune ao óleo de soja, assim como você também não está. A questão é que o dia a dia é o que manda. E o óleo de soja não é interessante você estar com muitos amores aí com o óleo de soja. Você tem que distanciar dos derivados, inclusive, de soja. Não só o óleo de soja, o leite de soja, suco de soja. Cuidado com os derivados da soja, porque ela é um xenoestrogênio. O que significa xenoestrogênio? É um estrógeno alheio ao nosso corpo, então prejudica o nosso corpo. E olha o que está acontecendo. Existem já criancinhas que estão menstruando com 8 anos de idade. Por que isso? Porque fazem uso de suquinho de soja. E a mãe pensando que está fazendo melhor para sua filha, dá o suco de soja. Olha que problema. Então é uma carga hormonal que não é interessante. Para nós, os homens, vai aumentar a mama. E para as mulheres, além de aumentar a mama, elas também vão ter mais riscos de câncer de mama. E o homem de câncer de próstata, porque aumenta a estrona. Estrona é um estrógeno. Estrona é um hormônio. Inclusive, eu doso dos meus pacientes e das minhas pacientes, tanto homens e mulheres, a cada 3 meses. É interessante nós mantermos níveis controlados de estrona. E existem fórmulas para fazer diminuir, fórmulas fitoterápicas, ou seja, feito de plantas, que diminuem o nível de estrona. É muito interessante dosar a estrona. Mas voltando para o óleo de soja. Eu não utilizo, então, por conta dos hormônios. Altera hormônio, então eu posso ter riscos aí de mama e câncer de próstata. E a mulher, risco de câncer de útero, câncer de mama, porque aumenta a estrona. Não é interessante fazer o uso de óleo de soja. O que você pode fazer, então, para substituir? Vamos lá. Eu falei do problema. Vamos falar de solução agora? Agora, existe o óleo de coco. O óleo de coco é rico em ácido láurico. E o ácido láurico ajuda no processo de emagrecimento. Talvez você não seja essa pessoa que precise perder tanta gordura. Mas, com certeza, se você já é magro, você quer permanecer magro. Então, é um belo motivo aí para você abandonar o óleo de soja, partir para o óleo de coco. O óleo de coco, ele dá saciedade, assim como todos os óleos. Mas aqui nós estamos falando de um óleo saudável. Além de realçar o sabor dos alimentos. Então, em várias receitas que eu faço, eu utilizo o óleo de coco. Porque além de realçar, ou seja, aumentar a palatabilidade dos alimentos, melhorar o sabor, eu também vou ter o que? Saciedade. Olha que interessante. Então, se distancia o máximo do soja, óleo de soja, suco de soja, todo derivado de soja. E você não vai se arrepender. Principalmente das crianças. Faça isso. Deixa aqui nos comentários se você ainda utilizava óleo de soja, se você já utiliza óleo de coco. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Deixe o seu like. E nos vemos, então, nos próximos vídeos. Abraços. 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 Abraços.